Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula onde eu vou estar ensinando a vocês a desenvolver o layout de uma página de captura dentro do Photoshop, tá? A gente vai aproveitar o embalo que eu desenvolvi esse criativo aqui de lançamento do evento totalmente online e gratuito e vamos fazer também desenvolver a página de captura para esse evento onde a gente vai capturar os leads mas hoje eu vou ensinar somente a criação do layout dessa página, tá? Já aproveitando que eu tenho o meu criativo pronto e se você não assistiu essa aula aqui de como eu desenvolvi esse criativo eu vou deixar aqui no card abaixo ou aqui do lado para você clicar e assistir essa aula e depois você vem assistir essa para a criação da página de captura, tá? Então, bora lá! Primeiramente aqui, eu já selecionei aqui toda a minha área de onde eu vou desenvolver a página de captura já tem algumas linhas aqui, guias, que a gente vai utilizar para poder deixar os elementos mais alinhados e tudo certinho, tá? Vou explicar aqui mais ou menos para vocês como funciona Vou criar aqui uma camada e pegar aqui meu pincel Olha, o que que acontece? Aqui, esse layout aqui é desenvolvido para quem usa tanto monitor Full HD, né? Que esses monitor mais largos ou para monitor convencional, como de notebook, como um monitor normal, tá? Então, dessa linha aqui, ó para cá, só vai tudo que tiver aqui dentro desse campo aqui, ó vai aparecer somente para quem utiliza monitor Full HD, esse monitor mais largo e daqui para dentro o pessoal que usa notebook, que usa monitor normal, tá? E dessa área todinha aqui, ó dessa linha até essa outra linha a gente vai desenvolver todo o nosso layout aqui de texto, tudo mais informações e deixar isso tudo esterilizado Vale também para cá, tá? A mesma ideia daqui a daqui também funciona do lado de cá, tá? Então, se você quiser esse grid aqui de como fazer essas linhas perfeitas para você estar desenvolvendo sua página de captura ou que seja a sua página de vendas deixa aqui nos comentários o que quer esse grid e eu mando para você, tá? Ou entra no grupo do Telegram que eu vou disponibilizar também lá no grupo do Telegram no link abaixo, tá bom? Então, bora para a nossa aula Primeiramente, aqui eu usei um background na cor preta, né? Então, eu vou criar aqui, ó eu vou vir aqui criar uma cor sólida da cor preta, beleza? Então, a gente já criou aqui a nossa cor sólida, né? Agora, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai posicionar aquela foto que a gente já recortou, né? e colocar ela aqui na primeira dobra, né? Que a gente chama, tá? Então, a gente vai pegar essa foto aqui do nosso Expert vou desativar essa luz então, essa é a foto a gente vai pegar ela dá um Ctrl C vim aqui dá um Ctrl V esperar ela carregar beleza aqui a gente já tem a foto do nosso Expert, certo? O que eu vou fazer aqui primeiramente? Vamos fazer alguns ajustes aqui eu vou deixar o Expert entre essas duas link essa e essa, tá? Então, eu vou excluir esse ponto de luz a gente não vai usar por agora e essa sombra aqui bom, Ctrl T aumentar aqui o Expert mais ou menos aqui certo? vou clicar no meu Expert que é a foto do nosso do nosso palestrante, né? vou criar uma máscara aqui apertar o B pra selecionar o pincel aumentar ele colocar a dureza aqui pra 0% pra mim abrir essas configurações aqui é muito simples é... a gente pega é... o nosso pincel clica do lado direito do mouse aqui e ele abre todas essas configurações pra gente, tá? sem nenhum segredo e aqui vocês conseguem manusear aí o tipo de configuração que vocês desejam então com o lado direito aqui com o pincel, né? coloquei aqui dureza 100% aumenta aqui vejam também que tá legal eu vou apagando aqui um pouquinho a foto do nosso Expert aqui abaixo a opacidade e vou apagando lembrando que tudo que tá preto dentro da máscara nossa aqui apaga e tudo que tá branco é... coloca novamente o que foi apagado, tá? então ele inverte ali a camada certo? beleza já tem a foto aqui mais ou menos posicionada pelo menos aqui agora eu vou começar a trabalhar as informações tá? que a gente vai colocar aqui nessa página de captura tá? então é... eu vou ainda não vou fazer o background porque eu tenho que posicionar aqui onde vai ficar a informação certinha depois pra me alinhar o background né? que é o fundo aqui pra ver se não vai atrapalhar nas informações tá? então a gente vai vir pegar essa... esse título aqui ó dá um ctrl c nele vou botar aqui esse aqui basicamente vai ser a... vamos... a logo do nosso evento tá? vamos colocar aqui mais ou menos aqui deixa eu baixar um pouco simples mais ou menos aqui e a gente vai entrar com a copiezinha aqui é... deixa eu ver eu tinha separado uma copia aqui pra gente utilizar vou utilizar essa copia é uma copia fictícia tá? que eu coloquei aqui pro chat GPT gerar só pra me mostrar aqui como que é o processo da criação do nosso layout tá? então eu vou clicar aqui a fonte que a gente tá usando nessa hora vou colocar regular já tá em maiúscula eu vou deixar em letras minúsculas então CTRL V tá? então vou aumentar um pouco aqui vou trabalhar esse alinhamento aqui certo espaçamento entre as linhas eu vou subir um pouco mais ou menos aqui deixa eu negativo 40 mesmo tá top vou trazer mais ou menos aqui ó é basicamente nosso título tá pronto tá? às vezes eu posso mudar alguma coisa não programei a aula tô fazendo tipo do zero uma aula programada que eu já fiz essa aula e tô regravando ela então conforme for surgindo a criatividade eu vou colocando aqui tá? mais ou menos aqui isso vou colocar essa foto pra cá um pouquinho um pouquinho você você está pronto para explorar as infinitas possibilidades da nova era digital vou colocar se explorar vou colocar aqui semi bold ou bold bold e possibilidades também top pronto basicamente vou pegar essa logo achei que ela está muito grande aqui vou diminuir um pouquinho trazer ela pra cá assim é certo aqui a gente tem um título agora a gente vai trabalhar um subtítulo aqui é vou pegar esse subtítulo aqui ver se está legal gente eu não sou copy tá? eu pedi pro chat GPT gerar uma copy pra mim aqui só pra poder fazer essa página tá? então eu vou clicar aqui colocar regular control aqui diminuir por uns 10 isso colocar light mais ponte mais fina dá uma diagramação aqui junte-se a nós em um evento online exclusivo e gratuito onde você poderá mergulhar mergulhar fundo nas tendências e inovações que estão moldando o futuro legal se eu colocar zero que fica melhor diminuir pra cá certo eu acho que eu vou colocar aqui em cima a data se eu colocar a data acho que eu vou colocar a data aqui em cima então vou baixar esse aqui aí vai da criatividade vocês tá gente então estou mostrando mais ou menos aqui o processo criativo de como ficaria uma página de captura pra esse evento tá vou colocar aqui em cima a data deixa eu ver deixa eu coloquei isso tem aqui data mas eu quero pegar só aqui vou colocar na cor branca branca destacar né aqui aqui e aumentar um pouquinho mais aqui depois eu vou alinhar todas essas tudo tipo título subtítulo a logo o dia aqui pra ficar tudo alinhadinho certinho tá aqui eu tô fazendo a primeira criação o que que eu vou fazer aqui agora eu acho que eu vou pegar um ícone de data deixa eu baixar aqui deixa eu mostrar pra vocês utilizar esse site aqui ó pra poder baixar os ícones tá coloque data e vamos baixar data e horário acho que legal isso aqui baixou ali já é né Vou pegar essa pra cá Certo, eu vou colocar Esse aqui na cor Verde, então eu vou clicar do lado direito Do módulo em cima do nosso elemento Opções de mesclagem Vou vir aqui Sobreposição de cor E selecionar Nossa cor verde Vou dar um CTRL T E vou diminuir Aqui O nosso ícone Deixa eu ver se fica legal Vou dar um alinhamento aqui Pelo menor um pouquinho Vou alinhamento aqui Vou alinhamento aqui Vou alinhamento aqui Vou zerar Vou zerar isso aqui E fica legal assim Então vamos começar a organizar Essa parte aqui Vou clicar no data E segurando o CTRL E no dia E dar um CTRL G Para ele agrupar para mim Então vou colocar aqui data Já tem um TITULO Já tem um TITULO Já tem um FOTO Aqui a gente coloca TITULO e SUBTITULO Vou juntar mais um pouquinho TITULO E aqui eu vou renomear Para LOGO Pronto Vou clicar nesses três aqui TITULO, DATA e LOGO Vou vir aqui Vou... Se não tiver seleção Vocês marcam seleção E eu vou clicar nesse aqui E alinhar Essa mesma distância aqui E a mesma distância aqui E pronto Já está praticamente Alinhado aqui Não sei se eu vou pegar E mudar de cor Explorar possibilidade Vamos testar aqui Para ver como é que fica Explorar infinitas possibilidades Vamos ver É, fica legal Não fica ruim não E eu acho que fica legal Para desativar as nossas regras As nossas linhas guias aqui Que a gente cria A gente pode dar um CTRL H, tá? Aí ele tira Volta do H Volta novamente Tá? Então é bem simples fazer isso Tá? Acho que eu vou diminuir um pouco mais essa fonte Ganhar um de gramação aqui Porque depois que implementa isso Dentro do Wordpress Essas informações ficam muito Tipo assim Muito apresentável Muito grande, tá? Às vezes aqui para vocês Não pode parecer Mas tipo Numa página de internet Você vai A visibilidade vai ser assim Tá vendo? Então fica muito destacado Aqui às vezes Você pode achar que está pequeno Mas não está Na hora Quando for fazer a implementação De uma página de captura Dessa As informações ficam grandes Tá? É Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Isso Agora Eu vou fazer a parte de Acho que está muito junto aqui Deixa eu dar uma separada Vou Para cima Dado um pouquinho para cima Aqui tudo aqui Agora eu vou fazer um alinhamento Para ver como que vai ficar Vai me agradar Posso subir mesmo um pouco Dado aí louco Vou achar isso aqui Agora eu vou fazer o alinhamento Alinhado E assim fica legal Não sei Acho que eu vou diminuir um pouco Essa logo Ao menos assim Pronto Dá para depois mexer em alguma coisa aqui Para dar uma diferenciada nessa logo Provavelmente Deixa eu ver Lá naquele site De ícones Que a gente Estava mexendo Como eu falei Essa aula aqui Não foi planejada Então eu faço Todo o meu processo criativo Aqui e mostro para vocês E aí Eu vou fazer alguma coisa De relacionar a tecnologia Deixa eu ver se eu acho Vou alinhamento aqui Então vou trazer ele para cá Opção sobreposição de cor Não sei se eu usei ele Verde ou preto Ou branco Vamos ver Acho que eu vou deixar ele verde Ok Estou fazendo isso aqui para dar uma diferenciação na nossa logo Então tá gente Isso aqui é Para não ficar muito essa coisa chapada aqui Deixa eu ver Ou eu posso fazer o seguinte também E aí Vou ver para cá Horizontal Não sei se eu gostei disso aqui Deixa eu ver se eu acho outro ícone aqui Tecnologia 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 E aí Deixa eu ver se eu acho outro ícone aqui E aí Eu vou pegar esse Eu vou pegar esse Se eu acho que eu pego Vamos testar pra ver como que vai ficar isso aqui, eu não gostei, as vezes pode ter ficado legal pra você, vou colocar, pra essa aula não ficar muito grande, eu vou utilizar esse aqui mesmo, mas vocês podem explorar a criatividade, vou deixar em branco, não gostar disso aí, deixa eu ver, verde mesmo, deixa verde mesmo, vou aumentar aqui, vou dar nossas linhas guias, e colocar aqui, por se tratar de tecnologia né, digital, tecnologia e tudo mais, eu coloquei esse aqui pra dar uma diferenciada, a gente pode diminuir um pouco o que é essa logo, mais ou menos aqui, já que ela ficou maior agora, vou descer aqui e vou novamente, beleza, a nossa parte de escrita aqui está pronta, agora a gente vai colocar a parte de captação dos leads né, então eu vou criar aqui ó, ferramenta retângulo, vou criar mais ou menos aqui, o que a gente vai fazer agora? a gente vai pegar, vou dar pra branco esse aqui, ou podemos deixar transparente, mas acho que melhor deixar branco, a linha aqui mais ou menos, ferramenta de texto, a gente vai colocar aqui, colocar aqui, colocar nome, vamos mudar pra preto, vamos ctrl T, mais ou menos aqui, colocar em cima do retângulo, tudo aqui em cima do retângulo, porque tudo que tem em cima vai aparecer em primeiro tá, então a gente vai colocar o nome, vou selecionar os dois aqui, aqui, vim aqui, vim aqui, com os dois selecionados, eu vou alinhar aqui ó, no centro, tá, o que que eu posso fazer aqui, eu acho que eu vou colocar uma cor mais pro cinza, isso, aqui ó, mais ou menos assim, certo, vou agrupar, ctrl G, colocar nome, dá um ctrl J pra duplicar, dá um ctrl T e arrasta pra baixo aqui ó, nesse outro aqui a gente vai colocar e-mail, então a gente pode colocar aqui, seu melhor e-mail, dois pontos, isso, colocar dois pontos aqui, aqui no nome também, dois pontos, aqui tá traçado, eu vou tirar os traçados desse setângulo, que eu não quero usar, traçado neles, e dá um ctrl J pra duplicar essa camada de novo, tá traçado, vamos colocar aqui o whatsapp né, dá um ctrl T, arrasta, a gente pode colocar whatsapp, whatsapp, hdd, que importante tá, beleza, então tem nomes, e-mail, whatsapp, e agora vamos criar o nosso botão, bom, vou pegar aqui a ferramenta retângulo, agora vou criar aqui, tirar o traçado, e colocar verde, verde, pegar um verde mais claro né, tá vendo aqui sim, isso, não ok, pegar a ferramenta de texto, e bora escrever, quero garantir minha vaga, vou pegar, pintar de branco, acho que foi o melhor, cta, vamos ver, vou colocar aqui pra cima, preto, preto né, acho que vou colocar em letra maiúscula isso aqui, isso, e em bold, ou regular, acho que vou colocar regular, vou selecionar os dois aqui, clicar aqui ó, nessa ferramenta mover, clicar em centralizar, e alinhar, ó, nossa página de captura, já está ganhando formas aqui, o layout, tá, tô achando que tá muito perto isso aqui ó, e eu vou diminuir um pouco a imagem depois, e alinhar tudo certinho, pra dar um suspiro aqui, então vamos vir aqui em foto, diminuir aqui um pouquinho, isso, mais ou menos aqui ó, mais ou menos aqui ó, acho que é isso, vamos ver como que ficou, tá ficando legal, um pouquinho pra cá, isso, nossa página de captura, o leal já está tomando forma aqui, tá, é, o que que eu vou fazer, eu quero garantir minha vaga, eu acho que eu vou colocar uma setinha aqui ó, aqui ó, vou lá naquele, aquele site de ícones, colocar a seta, pegar essa aqui mesmo, e colocar aqui, bem pequenininha mesmo, deixa eu dar um zoom aqui, e eu vou, eu vou, a seta, e o, eu quero garantir, eu vou agrupar, pegar aqui, e alinhar novamente, e pronto, fica certinho, essa seta, eu vou subir ela um pouquinho aqui, e agora, vou dar o nome de bt, aquele botão, classe, e vamos alinhar esse aqui também ó, é, a gente vai pegar aqui, nome, e-mail, e whatsapp, pra fazer o mesmo alinhamento, e pode deixar, com esse alinhamento um pouquinho mais afastado aqui, não tem problema, pra diferenciar, ou, posso, não, vou alinhar tudo certinho, pra ficar tudo igual, isso, mas eu vou subir um pouquinho isso aqui ó, pelo menos aqui, e aqui, e agora eu vou alinhar, tudo novamente, isso, praticamente, é, a nossa primeira dobra, tá quase finalizada, agora a gente vai, é, mexer no background, lembra que no criativo, eu coloquei essa foto aqui ó, essa imagem, vou colocar ela lá, atrás do nosso expert, tá, então aqui tá a foto, vou colocar ela aqui atrás, mais, vou dar um ctrl T, selecionar ela mais ou menos aqui, assim, vou selecionar aqui essa máscara, apertar o B, pra selecionar o pincel, na cor preta a gente vai apagar aqui algumas coisas, tá, um leves cliques, pra ir apagando, e aqui por cima, dessa nossa imagem, eu vou criar uma camada, selecionar esse verde, colocar aqui 100%, mais ou menos aqui dá um clique, colocar divisão, pegar um pouco perto, pra ver se não atrapalha na escrita, não tá atrapalhando, tá, top, top, agora o que que a gente pode fazer, a gente pode, criar aqui, um ponto de luz, criar mais uma camada, apertar B, aumentar o meu pincel, mais ou menos aqui, criar um ponto de luz aqui ó, colocar divisão, aqui ó, fica legal assim ó, e a gente pode criar, o mesmo ponto de luz, do outro lado, deixa ele ficar legal, ficar, pode ser que sim, é muito grande, tá bom, criar uma camada nova, vamos ver, mais ou menos aqui assim, aqui ó, em cima mesmo, pelo menos aqui, dá pra divisão, vou pegar isso tudo aqui ó, dá um ctrl G pra agrupar, vou colocar, bg de background, dobra 1, dobra 0, vou dar uma apagadinha aqui, criar uma máscara nessa luz aqui ó, apertar o B, selecionado, nossa cor preta, mudar, põe, e aqui, 16, vou dar uns toquinhos aqui ó, pra deixar mais visível, essa parte, deixa eu ver, não, não curti não, vamos deixar assim mesmo, isso, deixa assim mesmo, agora, a gente vai criar, a nossa segunda dobra, não tem ideia do que a gente vai criar, essa segunda dobra aqui, mas vamos lá, então tem a primeira dobra, certo, vou pegar tudo isso aqui, dá um ctrl G, colocar, dobra 01, então, nossa dobra 01, agora a gente vai pra dobra 02, que é a nossa segunda seção, eu acho que eu vou pegar, criar um retângulo bem aqui, pode ser verde mesmo, mais ou menos aqui, isso, e vou colocar, branco, branco, deixa eu ver se fica legal, 0, colocar aqui ó, 100%, online, e, gratuito, vou aumentar, vou aumentar, para ver como que vai ficar, passo aqui para cima do nosso retângulo, 100% online e gratuito, isso, vou colocar aqui, dá um espaço, vou colocar aqui, vou colocar aqui, eu acho que vou colocar em, isso, seleciona tudo, dá um ctrl C, tem que ter um espaço desse, ctrl C, ctrl V, ctrl V, ctrl V, deixa eu alinhar esse aqui, no meio, posso deixar assim, porque as vezes eu faço algum efeito, no Elementor depois, quando for implementar, dele andando assim, não sei, pode deixar assim, não vou fazer implementação, tá gente, no Elementor, só vou mostrar aqui o processo criativo, dentro da, do Photoshop, na criação do layout, tá, a implementação, pode ser que fique para outra aula, vou diminuir aqui, muito grande, vou centralizar de novo, isso, aqui da mesma forma, vou tirar esse traçado, selecionar os dois, fazer isso, para descentralizar certinho, tá, então beleza, a gente vai para a nossa segunda dobra aqui, eu fiz esse separador aqui, para a gente saber que o próximo é a nossa outra dobra, tá, eu vou usar aquele ícone que eu baixei, depois para fazer, talvez o background, né, mas não sei, é, vou colocar, um texto aqui, fictício também, tá, colocar, um texto fictício, colocar a nossa sombra, na nossa fonte aqui, só, deixar, minúsculo, dar o ctrl V, agora a gente vai alinhar isso aqui, vamos aumentar um pouco a fonte, isso, vamos mexer na diagramação aqui, como que vai ficar, menos aqui, nesse evento imperdível, vamos reunir os principais, reuniremos, reuniremos os principais especialistas aqui, vou deixar, bold, para especialistas e visionar na área de compartilhar, para compartilhar os insights valiosos sobre a nova era digital, nova era digital, colocar, black, e bold, isso, às vezes eu posso até aumentar esse aqui, eu não sei o que que eu vou fazer, desse outro lado aqui, aqui a gente vai colocar os principais temas, que a gente vai abordar aqui, nesse evento, vamos colocar, vamos criar aqui, vou abrir para minhas linhas guias, acho que eu vou colocar aqui um retângulo, cor verde, vou colocar assim, mais ou menos, com as bordas, mais ou menos em 30, aqui, vamos colocar aqui um título, deixa eu ver se, depois mais para cá, aqui, menos assim, fica mais alinhado, aqui mesmo, isso, vou tirar, traçado, vou colocar um título aqui, aqui, médio, acho que branco, transformação, para cima, para cima, transformação digital, fica regular mesmo, diminui um pouco, aqui, o texto novamente, colocar aqui, o que vai ser abordado, mais ou menos, nesse tópico, de transformação digital, diminuir, mais ou menos, aqui, colocar light, mesmo assim, vou justificar, para ficar, desorganizado, desorganizado, vou alinhar, mais ou menos, o que vai ter, transformação digital, acho que vou colocar, a cor preta, deixa eu ver se, não dá, é, 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 보니까, desorganizado, é, é, não dá pra ver, e, Pode fazer o seguinte, pegar essa mesma seta aqui, ó, dar um ctrl J e levar lá, a primeira vai estar fazendo a nossa nova dobra, dar um ctrl T, trazê-la mais ou menos aqui, ctrl vou ter, alinhando mais um pouquinho, pegar isso, alinhamento, agrupar esse aqui, dar o retângulo do contexto e ajustar, tá centralizado em alinhado, acho que eu vou colocar um degradê nesse retângulo, feito o degradê, mais escura, a cor com verde mais claro aqui acho que eu vou colocar negativo 90, os 90, isso agora a gente vai selecionar esses dois aqui, colocar info das informações, dar um ctrl J para duplicar, trazer pra cá, vou dar mais um ctrl J, trazer pra cá, eu vou aumentar o nosso, vou aumentar a nossa prancheta aqui, isso, vou pegar essas informações e vou alinhar, vou colocar um pouquinho mais pra cá, vou fazer o alinhamento delas, só vou mudar os títulos aqui né, como é título fictício, então, deixa eu colocar aqui transformação digital, nesse aqui eu vou colocar experiência com cliente, por exemplo, e no outro, vou colocar, são tópicos fictícios que tem a ver com o nosso tema, vamos ver aqui, ganha um pouco de forma aqui né, vamos agora trabalhar o BG dessa segunda dobra aqui ó, então eu vou pegar aquele ícone que a gente já tinha colocado, trazer ele pra cá, mais ou menos aqui, abaixo da nossa dobra, produção de graça, isso, mais ou menos assim, 4J, duplicar, mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu der um efeito, filtro, desfoque, desfoque gaussiano, fica legal, fica, desfoque gaussiano aqui, o mesmo de cima, diminui, diminui, diminui opacidade, colocar uns 40 para cada, não fica muito forte, acho que eu vou aumentar esse texto aqui um pouquinho, mais ou menos aqui, mais ou menos, vou trabalhar na diagramação aqui, para ver como que vai ficar, muito grande, proporcional pelo aqui de cima, eu que nem falei, depois que implemento esse aqui fica enorme lá dentro do Elementor, tá, às vezes tá pequeno aqui no Photoshop, mas no Elementor se for usar as mesmas dimensões, as mesmas, os mesmas, os mesmas tamanho normal, vai, vai ficar grande, então, acho que aqui fica legal, diagramação não tá das melhor, porque ficou aqui para frente, mas, acho que, vou fazer o seguinte aqui, sou muito chato com esse trem de diagramação, pronto, pronto, agora ficou legal, agora eu curti, e, vamos colocar aqui, os dois aqui, colocar, background, dobra, dobra 0,10, em cima, criar uma camada, com o nosso pincel, selecionar a cor verde, dá um ponto aqui, mesmo aqui assim, deixa eu ver isso aqui, só aqui tá bom, aqui, isso, é legal, colocar uma ótima esclagem de visão, vamos ajustar aqui, acho que vou dar mais uma ajustada aqui nesse dobrão, agora vou fazer os últimos ajustes, agora vou fazer os últimos ajustes, bota aqui, a logo, tá bom assim, é só a foto mesmo, vou mostrar aqui, e, praticamente, nosso layout, da nossa página, de captura, está pronta, é, eu vou colocar aqui, como se fosse para monitor normal, tipo que não fosse o Full HD, vou utilizar aqui um Full HD, mas se fosse para monitor normal, descer aqui ó, a página vai aparecer nesse formato, tá, então, vou deixar assim só para vocês verem, ó, uma página bem simples, e, só implementar e fazer otimização, quem sabe numa próxima aula, eu trago aqui, é, a implementação dentro do WordPress, como eu faço todo o processo de implementação, e, se você curtiu essa videoaula da gente criando esse layout, já, deixa aqui nos comentários, já, curte esse vídeo, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí, e, eu tenho certeza que, nos próximos vídeos aí, a gente pode conseguir fazer essa implementação, trazer aqui para vocês, de forma gratuita, tá, isso aqui, é praticamente uma aula que eles ensinam em conteúdo pago, que eles ensinam em mentorias pagas, eu estou dando totalmente de graça aqui no meu canal do YouTube, certo, então, até o próximo vídeo.